CAPÍTULO 3º DOS DEVERES E DAS VEDAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO SEÇÃO 1ª DOS DEVERES ÉTICOS FUNDAMENTAIS Artigo 9º São deveres éticos fundamentais do agente público Inciso 1º Agir com lealdade e boa fé Inciso 2º Ser justo e honesto no desempenho de funções e no relacionamento com subordinados, colegas, superiores hierárquicos, parceiros, patrocinadores e usuários do serviço Inciso 3º Observar os princípios e valores da ética pública Inciso 4º Atender prontamente as questões que lhe forem encaminhadas Inciso 5º Ser ágil na prestação de contas de suas atividades Inciso 6º Aprefeiçoar o processo de comunicação e contato com o público Inciso 7º Praticar a cortesia e urbanidade e respeitar a capacidade e as limitações individuais de colegas de trabalho e dos usuários do serviço público Inciso 7º Sem preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, preferência política, posição social e outras formas de discriminação Inciso 8º Representar contra atos que contrariem as normas deste código de ética Inciso 9º Resistir a pressões de superiores hierárquicos, contratantes, interessados e outros que visem a obter favores, benefícios ou vantagens ilegais ou imorais, denunciando sua prática Inciso 10º Comunicar imediatamente aos superiores todo ato ou fato contrário ao interesse público, para providências cabíveis Inciso 11º Participar de movimentos e estudos relacionados à melhoria do exercício de suas funções, visando ao bem comum Inciso 12º Apresentar-se ao trabalho com trajes adequados ao exercício da função Inciso 13º Manter-se atualizado com instruções, normas de serviço e legislação pertinentes ao órgão ou entidade de exercício Inciso 14º Facilitar atividades de fiscalização pelos órgãos de controle Inciso 15º Exercer função, poder ou autoridade de acordo com a lei e regulamentações da administração pública, sendo vedado o exercício contrário ao interesse público, é Inciso 16º Divulgar e estimular o cumprimento deste código de ética Seção 2ª Das Vedações Artigo 10º É vedado ao agente público Inciso 1º Utilizar-se de cargo, emprego ou função, de facilidades, amizades, posição e influências para obter favorecimento para si ou para outrem Inciso 2º Prejudicar deliberadamente a reputação de subordinados, colegas, superiores hierárquicos ou pessoas que dele dependam Inciso 3º Ser conivente com erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão Inciso 4º Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar exercício de direito de qualquer pessoa Inciso 5º Deixar de utilizar conhecimentos, avanços técnicos e científicos ao seu alcance no desenvolvimento de suas atividades Inciso 6º Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público ou com o colega ou sererquicamente superiores ou inferiores Inciso 7º Pletear, solicitar, provocar, sugerir ou receber ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem Inciso 8º Para se ou outra pessoa, visando ao cumprimento de sua atribuição, ou para influenciar outro servidor Inciso 8º Alterar ou deturpar teor de documentos Inciso 9º Iludir ou tentar iludir pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos Inciso 10º Desviar agente público para atendimento a interesse particular Inciso 11º Retirar de repartição pública, sem autorização legal, documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público Inciso 12º Usar informações privilegiadas obtidas em âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, amigos ou de terceiros Inciso 13º Apresentar-se embriagado ou drogado para prestar serviço Inciso 14º Permitiram contribuir para que instituição que atente contra a moral, honestidade ou dignidade da pessoa humana tenha acesso a recursos públicos de qualquer natureza Inciso 15º Exercer atividade profissional antiética ou ligar seu nome a empreendimentos que atentem contra a moral pública Inciso 16º Permitiram concorrer para que interesses particulares prevaleçam sobre o interesse público Inciso 17º Exigir submissão, constranger ou intimidar outro agente público, utilizando-se do poder que recebe em razão do cargo, emprego ou função pública que ocupa, é Inciso 18º Participar de qualquer outra atividade que possa significar conflito de interesse em relação à atividade pública que exerce Artigo 11º Para os fins deste Código de Ética, ao agente público é vedada ainda a aceitação de presente, doação ou vantagem de qualquer espécie, independente do valor monetário, de pessoa, empresa ou entidade que tenha ou que possa ter interesse em Inciso 1º Quais quer atos de mero expediente de responsabilidade do agente público Inciso 2º Decisão de jurisdição do órgão ou entidade de vínculo funcional do agente público, é Inciso 3º Informações institucionais de caráter sigiloso a que o agente público tem acesso Artigo 12 O agente público que fizer denúncia infundada estará sujeito às sanções deste Código 2º Corre Vida